Olá, tudo bem? Eu sou Cici Mendes e você está no canal Dúvidas de Beleza E hoje eu vou fazer o vídeo com os melhores produtos de maquiagem que eu usei em 2018 Eu separei aqui 5 produtos, 5 maquiagens que eu amei usar em 2018 São os produtos que dominaram as makes que eu fiz durante o ano 4 desses produtos são produtos que eu comprei mais no início do ano, no meio do ano E um deles, vocês já vão saber qual, eu comprei em dezembro ali, bem no final do ano E ganhou meu coração, a ponto de entrar aqui nesses melhores produtos de maquiagem de 2018 Então vamos começar aqui com esse produtinho que chegou chegando no final de 2018 Eu estou falando da base Super Matte da quem disse Berenice Que era uma base que eu queria testar há muito tempo Sempre me falavam bem dela, sempre me indicavam essa base Mas como é uma base que tem muitas cores, o que é um ponto super positivo Tem vários tons de base para atender vários tons de pele E eu fiquei com medo de comprar pela internet e errar Justamente porque tinha muita opção Então eu esperei em dezembro quando eu viajei Na minha cidade não tem loja da quem disse Berenice E aí nessa viagem eu fui na loja, testei o produto Cheguei a testar na loja duas cores dessa base, fiquei até em dúvida Eu testei a cor 15 e a cor 16, que é essa que eu trouxe para casa No final das contas eu achei que a cor 16 era a cor ideal para mim Era a cor que mais daria certo, sem estourar em flash Que seria a melhor cor para mim Então a minha cor dessa base é a cor 16 É a base que eu estou usando hoje Hoje está um dia muito quente Eu estou aqui fazendo um vídeo suando Minha nuca está toda suada aqui, minha pele está começando a suar Eu estou com luz aqui na cara, janela fechada E está bastante calor E quando eu comprei essa base, estava fazendo muito calor também E eu fui logo testando, no dia seguinte que eu comprei Já apliquei a base, já saí para passear Naquele calorão E a base me surpreendeu Ela segurou muito bem a oleosidade É aquele tipo de base que você nem lembra que está usando base Não é pesada Não é aquela base que dá aquela sensação de que tem um produto na pele Em tempos de calor, ninguém merece ficar lembrando que está usando base Agora estou aqui, passando calor, estou Mas não estou sentindo que tem base na minha pele Ela é realmente muito levinha Tem uma textura muito agradável Sempre que eu testei, mesmo em dias muito quentes Dias que eu suei muito, eu percebi que ela fica Ela fica na pele ali por um bom tempo Eu ainda vou fazer uma resenha dessa base aqui no canal Vou mostrar a aplicação Vou fazer teste da água, do suor Aguardem que vai ter resenha Mas ela não poderia ficar de fora nesse vídeo De melhores maquiagens de 2018 O segundo produto de maquiagem que me acompanhou em 2018 Que sempre que eu usava Muita gente perguntava nos vídeos Que batom é esse? Que batom é esse? E é esse batom que eu estou usando hoje Que é um batom líquido mate lindo da Ruby Rose Dá para ver aqui que ele é um rosa muito bonito Eu amo esse tom de rosa Eu acho que ele fica muito bem na minha pele Valoriza a maquiagem Desde que eu comprei não parei de usar Uso mesmo E quando eu assusto eu já repeti esse batom Já escolhi para usar em quase todos os vídeos A cor é a cor 299 E é um batom muito legal Porque ele é duplo De um lado tem um batom em bala Hoje eu apliquei primeiro esse batom em bala E do outro lado tem o batom líquido mate Que eu apliquei por cima Nem sempre eu aplico os dois Tem dia que eu aplico só o líquido mate Fica lindo também Mas quando eu quero uma duração ainda maior Eu aplico os dois Em relação a duração foi uma surpresa muito boa Esse batom resiste horas na boca Você pode ir para a festa, beber, comer Que ele vai continuar na sua boca quase intacto É um batom baratinho que dura muito mais Do que alguns batons caros que tem por aí E esse batom por ter me acompanhado o ano todo Por ter aparecido muito aqui nos vídeos Tinha sim que entrar nesse vídeo De melhores maquiagens de 2018 E o terceiro produtinho que eu usei muito Que eu usei em quase todas as minhas makes de 2018 Foi esse iluminador Que é o Mary Lumanizer da Debalm É o iluminador que eu estou usando hoje E que eu quase sempre uso Vocês estão vendo aqui que ele é pequenininho? Olha que fofura As embalagens da Debalm são sempre assim Bem bonitinhas, bem fofinhas E o meu é pequenininho assim Porque eu ganhei Eu fiz uma compra de produtos em um site E o brinde era esse iluminador E mesmo sendo brinde Veio muito produto Eu usei o ano quase todo, olha E ainda tem muito iluminador aqui Todo brinde deveria ser bom assim, né? Vim uma quantidade tão boa Que dá pra gente usar como se fosse um produto full size A embalagem dele full size É aquela embalagem tipo embalagem de pó Redondinha Se deixar eu só uso esse Depois que eu ganhei esse da Debalm Eu até esqueço de variar De usar os outros É um iluminador que eu gostei muito E é um favorito, né? Favorito do ano que eu vou levar pra vida E o quarto produto é uma base Em 2018 eu comprei essa base líquida Air Power de Oboticário É uma base que tem resenha aqui no canal Eu vou deixar o link pra vocês E é uma base ótima Principalmente por ter FPS Fator de proteção solar 55 É uma base boa Faz uma pele boa Vocês podem assistir a resenha Pra ver os testes que eu fiz com ela É uma base que tem boa duração Resiste muito ao calor E tem essa textura líquida Que é bem diferente A minha já acabou Só sai uma gotinha aqui, ó Mas é uma base que tem esse plus Da proteção solar E pra terminar O produto que eu mais amei em 2018 O produto que foi um investimento Que eu fiz Mas assim, valeu cada centavo Que é essa paleta Naked Heat Da Urban Decay Eu fiz resenha dela aqui no canal Vou deixar na tela final pra vocês As paletas Naked São mais caras Mas valem super a pena Eu já tinha a Naked 2 E gostava muito E aí Consegui comprar a minha Naked Heat Que são sombras Com tons quentes São os tons Que eu mais gosto De usar na minha maquiagem Essa paleta Só não vai ser legal Pra quem não gosta De tons quentes Se você não gosta Não é pra você Se você for como eu Que ama maquiagem Com tons quentes Vai ser essa paletinha Favorita da vida Em quase todas As minhas makes De vídeo De festa Não importa pra onde Eu ia em 2018 Eu fazia maquiagem Usando a minha Naked Heat Agora em 2019 Também continuei assim Fiz minha make de Natal Fiz minha make de Ano Novo Já fui em festinhas Agora em janeiro Fazendo make de verão Com essa paleta São as sombras Que eu estou usando hoje Eu amo esse tom De sombras quentes É o meu tom favorito Então essa paleta É a minha paleta Assim Shodol É a minha favorita De 2018 E vai seguir Com certeza Sendo favorita Da vida E esses foram Meus 5 produtos De maquiagem Que eu mais usei E amei usar Em 2018 Espero que vocês Têm gostado De conhecer os meus Favoritos De maquiagem De 2018 E eu peço Pra vocês Comentarem aqui Quais são as maquiagens Que vocês estão gostando De usar Mandem pra mim Indicação de produtos Maquiagens Que vocês usam Amam E que valem a pena Eu comprar Pra testar Em 2019 E eu peço Pra vocês deixarem Aquele like Aquele joinha Se você está chegando Agora e ainda não é inscrito No canal Aproveite também E inscreva-se Muito obrigada Por assistir Um grande beijo E vejo vocês No próximo vídeo E vejo vocês